Olá, eu sou o pastor Hernani Júnior da Igreja Adventista do NASP Engenheiro Coelho e estamos aqui para o nosso segundo encontro dessa nova série, nesse segundo episódio com um novo cenário, um novo caderno de estudos. Olha que lindo esse caderno de estudos, olha, maravilhoso. Tema, meus pequeninos irmãos, servindo aos necessitados. Você já adquiriu? Ainda não? Olha, então eu vou te dar aqui duas formas. A primeira delas, você acessa o link que está aqui e faz a sua aquisição. Está certo? Você faz o link, pega aqui no link, faça uma inscrição e faça a aquisição disso. E o segundo é o seguinte, se você está assistindo isso, se você está assistindo esse vídeo ou no YouTube ou no Facebook, eu vou te pedir para você ir lá para o IGTV, pega o primeiro vídeo que saiu semana passada. Se você entrar no IGTV, ele vai estar do ladinho ali, isso mesmo, vai estar do lado. E você curte o vídeo e nos comentários ali marque três pessoas. Quanto mais pessoas, mais comentários você fizer de três em três ali, quanto mais comentários, mais chances você tem de ganhar uma assinatura anual. São quatro cadernos de estudos que a gente quer dar de presente para você. Nós vamos ter quatro sorteios, então você não pode perder. E o livro que eu recomendo para esse trimestre, para acompanhar o seu caderno de estudos, é esse aqui, olha. Olha que lindo esse livro, O Evangelho em Ação. Você também pode adquirir pelo site da CPB. E vamos começar agora com a recapitulação do segundo tema da lição, que vem com o título Plano para um Mundo Melhor. Antes, vamos falar com o Senhor? Feche seus olhos. Bom Deus, ilumina-nos, Senhor, no estudo da Tua Palavra, ajuda-nos, traga a memória o que já estudamos e nos guie em nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoe os nossos pecados. Amém. O verso, para memorizar, está em Levíticos, capítulo 19, verso 18, e vai dizer assim, Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Sabe, eu gosto muito de estudar as línguas, as línguas que a Bíblia foi escrita, como hebraico, aramaico, grego, gosto mesmo. E, no hebraico, trazendo uma tradução direta, nós poderíamos interpretar esse texto da seguinte forma, Amarás o teu próximo, pois ele é como você. Quando nós trazemos essa ideia, nós podemos observar que, quando Deus diz no nosso relacionamento com o próximo, Ele não diz para você amá-lo como você se ama. Tem muita gente que não se ama. Tem muita gente que não gosta de si mesmo. E como é que você vai gostar de alguém se você não gosta de você? Mas, quando nós olhamos para a forma com que Deus revelou, em amar o próximo, porque Ele é como você, nos traz a ideia, sabe qual a ideia que traz? Quando você tem sede, outro ser humano também tem sede. Quando você tem fome, existem outros que também têm fome. É isso. Se você tem frio, outros também sentem frio. É isso que acontece. A preocupação aqui não é que você ame alguém. É que, quando você for fazer algo para saciar a sua vontade, lembre-se, existem outros seres humanos que também têm suas necessidades. Muito bem. Nós encontramos em toda a Bíblia o anseio de Deus em trabalhar os relacionamentos interpessoais. É isso. Deus quer que nos relacionemos. Lembra que eu comentei no último vídeo? Deus é um ser social e espera que nós tenhamos uma vida social. Deus espera que nossa vida seja uma bênção. Nós podemos ver isso em Abraão. Você se lembra do chamado de Abraão? Em Gênesis 12, Deus fala assim, Abraão, se tu uma bênção, ou seja uma bênção, Abraão. E por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Abraão não recebe uma bênção. Abraão é a bênção em pessoa. E sendo ele a bênção, aceitando ele ser uma bênção, não é só a sua família que é abençoada. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Sabe, meu amigo, Deus não quer apenas abençoar você. Deus quer que você seja a bênção para outras pessoas. E por meio de você, não só a sua família, mas todas as famílias que têm contato com a sua serão abençoadas. É isso mesmo. Esse é o plano de Deus. Nós, que temos um coração egoísta e mal, que queremos tudo para nós, mas no coração do nosso Pai, do nosso Deus, Ele não quer dar para ser seu. Ele te dá para você compartilhar, para abençoar sua família e outras famílias também que entram em contato com a sua família. A lição também vai trazer a questão do Deus que ouve. Particularmente, gosto muito dessa parte. Um Deus que ouve o seu sofrimento, Ele ouve sua oração, Ele ouve seus gemidos, Ele vê cada lágrima. Um Deus que é tocado pelo sofrimento humano. um Deus que sente o que sentimos. Um Deus, sabe, que Ele é próximo. É isso mesmo. Um Deus que tem empatia. Talvez você fale assim, tá bom, pastor, mas Deus deixou esse pessoal 400 anos sendo escravos lá, sofrendo no Egito. Na verdade, não foram 400 anos de sofrimento, tá bem? Isso aí foi pouco tempo, foi menos que isso. Mas o importante aqui está no relacionamento vertical desse povo com o seu Deus. E em falar em relacionamento vertical, eu tenho mais uma novidade para anunciar para você. A Igreja do NASP preparou, está preparando um material fantástico para os jovens e adolescentes, com o pastor Robson Aleixo. É sobre a lição também da Escola Sabatina. Não perca, você pode ter acesso nas plataformas de mídia da Igreja do NASP. Leve esse link para os seus filhos, comente com os seus filhos, com os filhos dos seus amigos sobre essa temporada de estudos com o pastor Robson Aleixo. Eu tenho certeza que seus filhos vão amar, tá bem? Então, compartilha isso com eles, tá bom? O pastor Robson Aleixo num programa fantástico do Estudo da Lição Jovem. Mas olha só, aqui, Deus deixa esse povo lá 400 anos, porque em Gênesis 15, Deus vai dizer a Abraão o seguinte, que a medida dos amorreus ainda não encheu. A misericórdia de Deus pelos amorreus ainda duraria 400 anos. Enquanto Deus prepara o seu povo no deserto, Deus está tentando salvar um outro povo. Sabe, meu amigo, minha amiga, às vezes nós achamos que o nosso sofrimento é o mais importante para Deus, quando na verdade você é importante para Deus, o seu vizinho é importante para Deus. O sofrimento do seu vizinho, o seu sofrimento, o sofrimento dos seus filhos, todos eles são importantes para Deus. Deus olha para todos eles, Deus quer atender a todos eles, mas não espere que para sanar, para curar seu sofrimento, Deus cause sofrimento em outras pessoas. Não espere. Deus é um Deus de completude, Ele vai sanar seu sofrimento e o sofrimento dos outros também. Mas tudo isso depende do seu relacionamento vertical com o Senhor Deus. Sabe de uma coisa? Em falar num relacionamento vertical, a lição vai citar os dez mandamentos. Se você se lembra bem, os dez mandamentos são apresentados ao povo por Deus praticamente dois meses depois da saída deles do Egito. Deus tem um período de relacionamento com o seu povo e então apresenta a sua forma de se relacionar. Isso é uma coisa muito bonita, para mim é uma coisa muito profunda, porque antes de pedir algo para o povo, para o seu povo, Deus ofereceu o cuidado na nuvem durante o dia que protegia do sol. Deus ofereceu o cuidado com a nuvem durante a noite que pegava fogo e assim aquecia o seu povo no deserto. Deus enviou o maná do qual iremos falar daqui a pouquinho. Deus ofereceu a eles comida, água e depois, dois meses depois que Deus fala assim, olha, eu me relaciono dessa forma. Esses são os pontos. E se você se lembra bem, os quatro primeiros mandamentos, eles têm uma ligação vertical com Deus. É o seu relacionamento com a divindade, o seu relacionamento com o eterno. É como nós nos comportamos de maneira prática com Deus. E os outros seis se referem a um relacionamento horizontal. Importante a sequência. primeiro os quatro mandamentos do relacionamento vertical e em sequência o relacionamento horizontal. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que o seu relacionamento com as pessoas tem ligação direta com o seu relacionamento com Deus. Se você se relaciona com Deus de maneira saudável, você irá se relacionar com as pessoas de maneira saudável. Isso é importante. Não há como você ser um cristão e maltratar as pessoas. Seria um absurdo. Você ser um cristão e tratar mal as pessoas. Você ser um cristão que aceita Jesus Cristo e oprimir as pessoas. Isso não é bom. Isso não é ser a semelhança de Deus. Você sabia que mesmo sendo cristãos existem maridos que agridem sua esposa sendo de maneira física ou verbal? Você sabia disso? Você sabia que existem pais que agridem os seus filhos, humilham os seus filhos e com dor no coração eu digo que até abusam de seus filhos? Você sabia disso? Também existem esposas que oprimem o seu marido não são fiéis ao seu marido assim como maridos cristãos existem alguns que não são fiéis à sua esposa. Sabe? Isto isto é algo que mancha a semelhança de Deus em nós. Mancha. Não deveríamos ser assim. Quando nós temos um relacionamento vertical Deus pode mudar seu coração. Deus pode mudar seu comportamento. Deus pode fazer nascer a fidelidade na sua vida com sua esposa. Deus pode te dar sabedoria ao invés de força para corrigir seus filhos. Meu amigo, minha amiga, seu relacionamento vertical com Deus e eu quero gastar tempo nisso é mais importante do que qualquer coisa. É mais importante que comida ou bebida. É mais importante que trabalho. É mais importante que saúde. Seu relacionamento com Deus é a coisa mais importante que você pode ter. porque dele todos os outros são então derivados. Está bem? E isso também no seu relacionamento vertical vem o seu cuidado para com os demais. Talvez eu estou falando aqui para um empresário. Deus não espera que você oprima o seu empregado, o seu colaborador. Deus espera que ele tenha responsabilidade. Sejamos então mentores deles. Eles têm a responsabilidade. Você não precisa ficar aí mantendo uma pessoa que não quer saber do trabalho, mas nós também não devemos oprimir aqueles que se dispõem a trabalhar. Está bem? Sabe, no reino de Deus há algo muito bonito e um dos pontos mais bonitos que eu vejo na obra de Deus é com respeito aos dízimos. Sabe, quando um homem tinha uma plantação, vamos colocar aí, eu vou aqui pensar numa macieira, ele tinha uma plantação de maçãs. Ele devolvia o dízimo do quê? Das melhores maçãs que ele tinha. E ele pegava as melhores maçãs da sua colheita e levava ao templo. E para a sua família ele comia também das melhores maçãs. E sabe quem ia ao templo buscar comida e abrigo? O pobre, a viúva, o órfão. E ele comia o melhor da colheita daquele agricultor. Sabe qual mensagem Deus está passando para nós? Sabe qual? Que em seu reino o rico e o pobre comem do melhor da terra. É isso que Deus está dizendo. De novo, Deus abençoa o rico para ele compartilhar com o pobre. E Deus talvez não abençoe o pobre porque ele não sabe compartilhar com o seu companheiro. Isso é uma tristeza muito grande. Talvez, meu amigo, você seja pobre e me desculpa se eu estou te ofendendo com isso. Porque Deus ainda tem que te ensinar como lidar com as coisas. E talvez Deus está dando a outra pessoa que já tem grandes bens. por mais que ela não ajude você, ela pode estar ajudando outras pessoas que precisam mais do que você. Você quer ou se sente oprimido? Fale com Deus, busque no seu relacionamento vertical a solução para os seus problemas. Quando vamos falar também dessa solução, nós vemos o ano do jubileu. Jubileu quer dizer 50. Durante a travessia do Jordão é feita a divisão das terras, das tribos de Israel. E Deus diz o seguinte, que tudo é dele e que para ele nós somos como escravos na terra. A terra pertence a Deus, tudo é de Deus. Deus não dá a terra ao homem, Deus deixa que o homem administre, Deus deixa que o homem seja o mordomo, o homem é o cuidador. E com a parte que lhe corresponde da sua tribo, da sua terra, o homem pode negociar. E ele poderia alugar sua terra ou vender sua terra por 49 anos. É isso mesmo. E quanto mais próximo do ano do jubileu, que era um ano determinado, era então colocado o valor, agregado o valor ao período que você alugaria a terra. Mas Deus aqui demonstra uma preocupação com a descendência desse povo que precisou negociar sua terra. Porque depois, no ano do jubileu, todas as terras, toda a posse é devolvida para a família original. Isso não é lindo? Isso é só para nos mostrar, meu amigo, minha amiga, que nada é nosso. Diz um ditado popular que caixão não tem gaveta. Sabe o que isso quer dizer? Você não vai levar nada desse mundo. Nada. Meu amigo, minha amiga, tudo o que Deus deu a você foi para você ser uma bênção para alguém. Tudo o que Deus te presenteou, Deus te deu para você compartilhar. eu não estou dizendo que você deve dar tudo o que você tem. Eu estou dizendo que você pode sim viver à altura do chamado que Deus te fez, ter o conforto que Deus te permite ter dentro da esfera social que você vive. Mas compartilhe com o pobre ou o necessitado o que ele precisa. Eu confesso para você que eu sei que existem pessoas que não sabem receber ajuda. Elas não sabem ser ajudadas. parece que quando você ajuda mais ela se atrapalha. Então você quer não se decepcionar em ajudar alguém? Vou te dar um conselho. No seu relacionamento vertical com Deus, ore e peça a Deus que coloque alguém no seu caminho para que você possa ajudá-lo. Fale com Deus, fala, Senhor, eu quero ser uma bênção na vida de alguém. Me mostra quem. Põe no meu caminho essa pessoa. E aí, meu amigo, você pode ajudá-la com certeza. eu não estou dizendo que você tem que vender tudo que você tem e se desfazer de tudo. Não é isso que eu estou dizendo para você. Não é isso. O que eu estou dizendo é que você deve sim viver de acordo com a esfera social que Deus te colocou. Porque foi Deus que te deu tudo que você tem. Ele te colocou no lugar que você tem influência e influencia. Mas o que eu estou dizendo é que você não guarde isso só para você. Abençoe alguém para que você encontre o seu lugar sendo bênção de Deus na vida das pessoas. Posso orar com você? feche teus olhos. Bom Deus, nos ajude, Senhor, a não sermos tão egoístas e nos mostre as pessoas que o Senhor deseja que ajudemos. Nos dê tua direção, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de encerrar, não esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative as notificações para você receber bem fresquinho quando for postado esse vídeo. Um forte abraço, te vejo na semana que vem. Sous-titrage ST' 501 Legenda Adriana Zanotto